É grátis. www.jornaloboder.com.br Um passo à frente na informação. Itabuana FM 92,7 MHz Muito bom dia, são 7 horas e 32 minutos. Tá na hora da gente trazer aí a previsão do tempo e a temperatura pra hoje. João Filho, é com você, bom dia. Muito bom dia, Juliano César. Muito bom dia a todos os ouvintes da rádio Itabuana FM. A previsão do tempo para Arco Verde hoje, nesta quinta-feira maravilhosa, é sol e aumento de nuvens no período da manhã e possíveis pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura mínima durante a madrugada foi de 17 graus. Já a máxima prevista para hoje é de 30 graus. Chances de precipitação de chuva, 90%. E volume de chuva hoje de 5 milímetros. O vento sopra da direção leste e também sudeste, a 20 quilômetros por hora. E a umidade relativa do ar mínima para hoje é de 39%. E a máxima pode chegar até 96%. Até às 17 horas de ontem, Arco Verde registrou mais 12 novos casos de covid-19 e mais 12 descartados. O boletim diário, portanto, fica com 16 suspeitos, 193 descartados e 128 confirmados. Dentro dos confirmados, são 13 óbitos e 35 curados. No hospital regional, Rui de Barros Correia, há dois pacientes em UTI e um em enfermaria. No hospital de campanha, tem quatro internados. Morreu ontem o ex-prefeito de custódia, Nemias Gonçalves, do PSB. Ele foi atacado por abelhas em sua propriedade rural. Alérgico a picadas, foi levado às pressas para o hospital da cidade, mas o veneno causou uma reação alérgica fatal. O prefeito já teria dado entrada em parada cardiorrespiratória na unidade mista Elizabeth Barbosa. Médicos tentaram reanimá-lo sem sucesso. Nemias vivia na comunidade rural por ser de grupo de risco, prevenindo contrair a covid-19. Nemias era secretário de agricultura do município. A filha dele, Luciara Frazão, é a atual vice-prefeita. O prefeito Emanuel Fernandes, o Manuca, soube da morte quando dava uma entrevista a uma emissora de rádio e não conteve as lágrimas. A cidade decretou luto oficial. Nemias foi prefeito de custódia por três mandatos. Tinha 67 anos. O sepultamento do ex-prefeito ocorreu ontem mesmo, no cemitério de custódia. Antes, houve um momento reservado para a família na casa de homenagens póstumas BM. Depois, um momento de homenagens aberto ao público na quadra do Ernesto Queiroz. De lá, saiu o cortejo. E você do Facebook, acompanha aqui comigo as demais e as principais notícias para amanhã desta quinta-feira. Ainda hoje, você vai conferir aqui na Rádio Itapuama FM. Pernambuco ultrapassou 3 mil mortes confirmadas por covid-19. Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de ontem, foram registrados 79 óbitos, elevando o número total de mortes de pacientes com a doença para 3.012. Com mais de 955 casos de pessoas com o novo coronavírus, o Estado tem ao todo 36.463 confirmações. Desse total de casos registrados desde o dia 12 de março, 15.049 são considerados graves. E os outros 20.414 foram registrados como leves. O resultado econômico da pandemia do novo coronavírus, aqui em Arco Verde, que levou ao fechamento do comércio e serviços há mais de 60 dias, foi o fechamento de 238 postos de trabalho nos meses de março e abril, segundo os dados do Caged. Nele estão apenas os trabalhadores com carteira assinada. Pelos dados, no mês de abril foram contratadas 50 pessoas, mas as demissões chegaram a 148. Nos vários setores da economia, gerando um saldo negativo de menos 98 postos de trabalho. No comércio, o saldo negativo foi de 58 empregos perdidos, com 71 demissões contra apenas 13 admissões. Logo em seguida, vem a indústria, com menos 22, e a área de serviços com 21 postos de trabalho fechados. Somente a construção registrou um saldo positivo, com a criação de três novos empregos. Uma nova recomendação expedida pelo conjunto do Tribunal de Contas do Estado e também pelo Ministério Público de Contas sugere a não realização de provas de concursos públicos enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus. A orientação foi publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado e tem como interessados os titulares dos poderes executivo e legislativo e também o judiciário. Também a todos os seus órgãos, bem como ao do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Vários motivos foram considerados nesta recomendação. A exemplo da ocorrência do Estado de calamidade pública em Pernambuco, da suspensão dos eventos de qualquer natureza com o público, da proibição de concentração de pessoas no mesmo ambiente e ainda a garantia de saúde com direito a todos e dever do Estado. Um grupo de alunos de uma escola de pesqueira aqui no Agreste do Estado está denunciando um caso de assédio sexual que teria sido cometido por um professor de uma unidade de ensino daquele município. O caso veio à tona após uma ex-aluna publicar em uma rede social que o professor enviava mensagens de cunho sexual para as estudantes, inclusive com imagens explícitas. Depois disto, outras adolescentes também mostraram prints e áudios de conversas com o mesmo professor. Sobre o assunto, a escola informou que tomou conhecimento do caso após a repercussão nas redes sociais e que os pais e responsáveis das vítimas podem se dirigir à escola para formalizar as denúncias. A instituição se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. Uma denúncia realmente muito grave. A gente sabe que não é o primeiro, talvez nem será o último caso em relação ao assédio sexual em escolas, mas temos que fazer a nossa parte e denunciar cada caso desse que a gente ficar sabendo. Ainda hoje no Jornal Aqui de Arco Verde, terminam hoje as inscrições para o processo seletivo da Secretaria Estadual de Saúde que oferta 1.657 vagas para servidores de saúde de níveis médio e também superior. Interessados em participar do concurso podem realizar inscrição por meio do site da Escola de Governo em Saúde Pública do Estado. Há vagas para técnico em enfermagem plantonista, assistente social plantonista, nutricionista plantonista, médico intensivista adulto plantonista, médico intensivista pediátrico plantonista e outras funções. Os salários variam de R$ 1.079 a R$ 9.886,16, de acordo com o cargo pretendido. A seleção dos profissionais será composta por uma etapa única e de caráter classificatório e eliminatório. Ela consiste em uma avaliação curricular. O resultado preliminar desta avaliação está previsto para ser divulgado no dia 8 deste mês. O Ministério da Educação confirmou oficialmente as diretrizes feitas pelo Conselho Nacional de Educação para reorganizar o calendário do ano letivo das instituições de ensino de educação básica e superior durante o período da pandemia. Pela decisão, está autorizada a reposição de aulas aos sábados, no contraturno e no período de férias para cumprir a carga horária escolar deste ano. A decisão foi publicada no dia 8 oficial da União e vale para após o retorno das aulas presenciais. Só que na Rádio Tapuam FM, a melhor do interior de Pernambuco, você fica muito bem informado a cada meia hora da manhã. Nos acompanhe nas redes sociais, acesse nosso site para ter acesso a todas essas notícias que você conferiu aqui comigo e, claro, baixe o nosso aplicativo exclusivo e fique muito bem informado. Por lá você vai poder acessar o nosso WhatsApp, mandar sua denúncia, seu pedido musical e interagir conosco ao vivo. Na manhã de hoje, aqui na Rádio Tapuam FM, você conta com o Bom Dia na Itapuam com o Juliano César, que está rolando agora em nossa programação pelas ondas radiofônicas. Muito obrigado pela audiência e um forte abraço.